Olá, no dia 26 de março, a cidade de Ouro Preto foi contemplada com a criação do primeiro polo oficial de mini handball. A iniciativa é resultado de uma colaboração entre a Federação Mineira de Handball e a Prefeitura do município, como explica o Bruno Barros, que é professor responsável pelo projeto. O polo do mini handball foi conquistado através de uma chancela da Federação Mineira de Handball, onde a cidade ter uma estrutura de um local apropriado, de um profissional qualificado, levando esse projeto através de um ofício, foi feita uma reunião entre o secretário, eu, responsável pelo projeto, e o presidente da Federação Mineira, para poder, com todo o contexto, qualificar a cidade de Ouro Preto a receber esse polo de mini handball oficial. O mini handball se destaca por ser uma prática acessível e com regras simples. E aqui em Ouro Preto, de acordo com o Bruno, ele é voltado para a recriação. Então, o projeto do mini handball é um projeto o qual nós introduzimos a modalidade handball na vida de jovens, crianças, de maneira recreativa, de maneira divertida, ensinando a técnica sem ser algo muito engessado, algo muito formalizado, que é o que vê num handball adulto, que aí a gente fala de rendimento. Então, a ideia do mini handball é fazer essas crianças gostarem da modalidade, aprenderem ela indiretamente e, consequentemente, futuramente, começar a jogar. Então, ele é liberado, ele é de graça, é algo que todos podem vivenciar. O importante, ele é misto. O mini handball não separa meninos de meninas. A modalidade é feita de forma mista, justamente por não ter esse caráter de competição, e sim de recriação e introdução à modalidade. E, como disse o Bruno, as atividades do mini handball são gratuitas e, atualmente, contemplam crianças a partir dos 5 anos até adolescentes de 13 anos de idade. Porém, a expectativa é expandir o número de turmas e também a faixa etária dos participantes do projeto. A princípio, os treinamentos estão sendo terça e quinta, aqui no Clube do PTC, de 1h30 às 3h, mas já temos possibilidades, já estamos estudando isso, por conta da demanda, de abrir três horários. Um horário de manhã para a turma de 5 a 8 anos, o horário da tarde, de 9 a 13 anos, e o horário fim da tarde, início de noite, para maiores de 13 anos. É gratuito, é só chegar no horário do treino, faz a inscrição, tem um documento específico da inscrição. Por enquanto, a inscrição está sendo feita ali numa agenda nossa, ali do handball, mas a federação vai mandar todos os PDFs, tem lista de chamada, os alunos têm que ter presença para poder justificar o investimento do projeto, justificar o profissional que está aqui para poder dar o treino da modalidade. Então, basta chegar, fazer a inscrição, a princípio é nome, data de nascimento e o telefone do responsável, porque nós estamos falando de menores, e logo em seguida vão ter os documentos oficiais, que traz toda a caracterização do mini handball. O professor ainda destacou como o esporte pode transformar a vida das crianças e dos adolescentes. O esporte como um todo, nós sabemos que ele muda a vida de quem está inserido. A tendência do jovem que está inserido no esporte, de forma organizada, de forma qualificada, com um profissional que vai trazer não só modalidade, mas exemplo de conduta, de caráter, de respeito, é tendencioso que esse jovem seja um jovem melhor na sociedade, um jovem que vai ser um aluno melhor na escola, um jovem que vai ser um irmão melhor, um filho melhor. O esporte muda a vida das pessoas e poder vivenciar o esporte nas suas várias modalidades, e no caso aqui o handball, é algo de suma importância para o desenvolvimento de um bom cidadão. O mini handball já teve início, mas ainda dá tempo de participar das atividades do projeto. Como explicou o Bruno, os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes devem comparecer ao Ouro Preto Tênis Clube, que fica na rua Prefeito Washington Dias, na Barra, às terças ou quintas-feiras, entre 1h30 e 3h da tarde, para preencher uma ficha de inscrição do candidato. Para mais detalhes, é só ligar para a Secretaria de Esportes de Ouro Preto, pelo número 3559-3216. Continue acompanhando a programação da TV UFOP, no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.